Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse panetone caseiro muito prático de fazer, que fica super fofinho. Vamos aprender? E aqui nessa vasilha eu começo adicionando 100 gramas de farinha de trigo. Vou adicionar aqui também um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco e vou adicionar 100 ml de suco de laranja. E aí eu vou misturar bem e vou deixar aí descansar por aproximadamente 20 minutos. Então agora eu vou colocar aqui um plástico filme e vou deixar descansar. E olha só pessoal, já cresceu a minha esponja e agora então eu vou dar continuidade à receita. Vou começar adicionando então aqui 100 gramas de açúcar. Adicionei o açúcar, vou adicionar aqui 5 gemas, 20 gramas de leite em pó e 300 gramas de farinha de trigo. Vou adicionar aqui também 15 gramas de glucose, mas você pode utilizar também o mel no lugar da glucose. E mais 100 ml de suco de laranja. Eu estou utilizando o suco da laranja Bahia. E agora é só misturar bem, tá? Vou misturar aqui um pouquinho para depois aí levar para a batedeira. Já coloquei então aqui na batedeira, eu vou utilizar esse gancho aqui que é para massas pesadas. E vou então deixar bater bem até chegar no ponto de véu. E eu vou mostrar para vocês aqui o ponto certinho. Você vai perceber que a massa ela começa a desgrudar, né? Do fundo aí da batedeira. E eu vou mostrar para vocês aqui o ponto de véu. E esse daqui é o ponto. Então agora aqui, pessoal, eu vou tampar novamente com plástico filme e vou levar à geladeira por 20 minutos para descansar o glúten, tá? Então vou retirar aqui do gancho essa massa, vou colocar um plástico filme e vou deixar na geladeira por 20 minutos. Retirei a massa da geladeira, pessoal, e agora eu vou adicionar aqui raspas de um limão. E vou adicionar também raspa aí da casca de uma laranja Bahia. E vou colocar aqui também um pouquinho de essência de baunilha, ou você pode trocar esses ingredientes e colocar a essência de panetone, se você preferir. Você vai misturar e depois vai acrescentar aí 100 gramas de manteiga. Adicionei então aqui a manteiga e agora eu vou bater a minha massa novamente até chegar no ponto de véu. Minha massa já chegou no ponto, vou mostrar aqui para vocês novamente. E esse daqui é o ponto. Olha só como é que fica. E agora eu vou transferir para uma vasilha, para deixar essa massa descansar. Coloquei então a minha massa nessa vasilha, vou tampar com plástico filme e vou deixar a minha massa descansar até dobrar aí de tamanho. A massa já cresceu, ela ficou descansando por aproximadamente 40 minutos. E agora então eu vou transferir essa massa para a mesa, tá? Eu vou untar um pouquinho a minha mesa com óleo e vou transferir essa massa para a mesa para começar a porcionar os panetones. Transferi então a minha massa aqui para a mesa. Agora eu vou espalhar essa massa na mesa e vou colocar então 250 gramas de frutas cristalizadas, tá? Então vou colocar aqui a fruta, vou misturar bem. E aí o nosso panetone já está pronto aí para preencher as forminhas, tá? Eu reservei um pouquinho aí das frutas para colocar por cima no final. E eu vou usar aqui, pessoal, as forminhas de 100 gramas, tá? Então já vou pegar aqui a minha balança para pesar então a massa, tá? Eu vou colocar em cada forminha aproximadamente aí 150 gramas de massa. Então eu vou pesar aqui a massa e depois de pesar é só você bolear e colocar aí na forminha para panetone. E eu vou repetir esse processo com toda a massa. Terminei de colocar a massa nas forminhas. Me rendeu aqui 7 panetones de 100 gramas e agora eu vou deixar descansar. Os panetones já cresceram e agora então eu vou levar para assar, tá? O forno, pessoal, é pré-aquecido, temperatura de 180 graus e vai ficar aproximadamente aí por uns 40 minutos. Mas também vai depender aí da potência do seu forno, então é importante você ficar de olho. E olha só, pessoal, os nossos panetones cresceram bastante. Já desliguei o meu forno e agora eu vou colocar na grade de resfriamento. E ficou pronto então a nossa receita de panetone caseiro. Eu vou pegar aqui um já para mostrar para vocês como é que fica por dentro. Fica super fofinho essa receita. Vale super a pena mesmo você estar fazendo. E olha só como é que ficou por dentro. Chega a estar desfiando, né? Espero que vocês tenham gostado então dessa receita. É uma ótima opção para você fazer para a sua família. E se você quiser ainda presentear alguém, você pode colocar numa linda embalagem como essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Espero então que vocês tenham gostado aí dessa receita. Se você gostou, deixa aí o seu like e compartilha essa receita para ajudar o nosso canal. Se você que está assistindo ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações para você receber um aviso toda vez aí que a gente postar um vídeo novo. E até o próximo vídeo.